Crianças do Cantinho da Tia Rosa, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Lisa vai cantar a música da baleia, vamos lá? A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz de bom chuva A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz de bom chuva, de bom chuva A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz de bom chuva, de bom chuva Beijinhos e até o próximo vídeo!